Não é possível que o Brasil seja o país que tem o maior rebanho de gado do mundo, que o Brasil seja o Brasil o maior produtor de proteína animal do mundo, que o povo pobre não possa comprar carne. Não é possível. Não é possível que o povo não possa comprar um quilo de filé mignon, um quilo de contrafilé, um quilo de alcatra, que não possa comprar uma picanha ou uma costela para fazer um churrasco, porque está caro, porque o Brasil tem que exportar tudo, pouco se lixando para o hábito alimentar do povo brasileiro. É importante lembrar que mesmo o povo pobre, mais pobre, tem o hábito de comer carne nesse país, se a carne estiver barata, obviamente. É por isso que eu tenho orgulho, para o povo fazer uma comparação. No meu tempo de governo, o povo tinha orgulho de poder comprar picanha para fazer um churrasco. Hoje o povo não está podendo comprar, sabe, meio quilo de carne moída, que está custando 21 reais ou 22 reais. Essas coisas vão permitindo que o nosso povo acorde. Acorde. Não é possível a gente aceitar viver perdendo nossas conquistas a cada dia, viver como se a gente fosse humilhado, todo dia um desaforo, todo dia uma mentira, todo dia uma coisa que causa mais prejuízo ao povo brasileiro. Por que nós temos que suportar isso? Quando nós ganhamos, em 2002, eu queria provar ao povo brasileiro que com a ajuda do povo a gente poderia fazer o Brasil mais justo, mais soberano. Um Brasil em que as pessoas pudessem ter o prazer de comer, almoçar, jantar, tomar café, ter emprego. E nós provamos que é possível construir um Brasil mais humano, um Brasil socialmente mais justo. Por isso, gente, não desanimem nunca. Quando a situação está ruim e quando você tem um governo competente, ao invés de você ficar em casa lamentando ou se escondendo, nós temos que ir para a rua para dizer o Brasil é nosso. O Brasil não é de presidente da república. O Brasil não é de general. O Brasil não é de economista. O Brasil é do povo brasileiro. E nós temos o direito de produzir e de consumirmos aquilo que nós produzimos. Não adianta a bolsa estar alta se o povo não tem dinheiro. Não adianta a gente falar em economia se a gente não fala em desenvolvimento, em geração de emprego, em distribuição de renda, em salário e em benefício para o povo.